Bem, mais uma sessão ordinária que aconteceu na noite desta terça-feira na Câmara Municipal de Matão. O que chamou a atenção foi uma indicação da vereadora Ana Mondini. E que preocupa são os andarilhos, Ana, e também os pedintes no nosso município? Está preocupante. Este final de semana foi terrível na nossa cidade, especialmente ali no semáforo do lado do supermercado Tenda. Começou na sexta-feira, bom, eu vi na sexta quando eu passei. Depois teve diversas reclamações, acionaram vereadores. Por quê? O que está acontecendo? Eles têm a comida, porque nós temos aí a associação do Toninho Mel, dos Anjos da Noite, que leva comida para eles. Então eles têm a comida, comem. Onde eles comem, eles jogam. Que agora eles estão se alojando atrás do Tenda. Está uma bagunça, uma sujeira lá. Usam drogas, ficam lá. E ali agora eles estão se jogando em cima dos carros dos moradores para pedir moedinha. E aí se você não der a moedinha, bate no vidro, bate, sobe em cima do capu, a coisa está feia. Então o que eu estou dizendo? Nós temos uma associação hoje montada na nossa cidade que trata de moradores de rua, que cuida de moradores de rua, que é o pão nosso. Eu até entendo hoje que ela não está conseguindo desenvolver o trabalho dela, porque tem uma outra associação que leva comida. Está ficando fácil, porque onde você não tem normas e onde você não tem regras, você prefere ficar. Você prefere ficar na rua. Só que não, gente, isso está errado. Eu vim hoje aqui, suplico, eu conversei com os vereadores, tivemos um debate grande, onde tem que se unir o poder legislativo, o poder executivo, a Associação Pão Nosso, a Associação do Toninho Melos e também o Ministério Público, porque não dá mais para continuar. Essa insegurança que está acontecendo na nossa cidade. Está difícil, está complicado, ninguém mais tem coragem de passar ali. Um mercado grande, um mercado bastante frequentado, que nós estamos vendo que ficou um abuso. Na sexta-feira, Adalberto, tinha duas mulheres e dois homens, um em cada ponto. Como que as pessoas de Matão estão sobrevivendo a isso? E aí dizer, e também a polícia militar, que precisa atuar. Eu estive num, eu até comentei aqui, que aconteceu um evento que eu precisei na delegacia, no período lá eleitoral, que estava acontecendo nas eleições, onde uma moradora chamou a guarda municipal, a guarda municipal foi dar o atendimento e foi agredida pelo morador de rua. Eu estava na delegacia, eu vi a guarda municipal chegar com ele e estava machucado o guarda. Então, precisa tomar uma atitude. Não sei se é fiscalização, se é polícia militar, se é Associação do Toninho, Associação Pão Nosso, Prefeitura, mas nós temos responsabilidades com a população de Matão. Então, nós precisamos unir forças e resolver esse problema. E desculpa dizer, mas eu acredito que para resolver, tem que parar de levar a marmita na rua, porque eles têm comida, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar no Pão Nosso. Então, tem que parar. Essa alimentação tem que ser dispensada a famílias carentes, famílias que estão precisando. Agora, os moradores de rua já têm a associação para fazer esse tipo de serviço. E ainda falando referente ao assunto da indicação da vereadora Lomondini, que trata a respeito dos moradores de rua, nós estamos aqui com o presidente da Câmara. Presidente, demais vereadores, a maioria dos vereadores foram favoráveis a essa indicação da vereadora Lomondini. Qual que é a sua opinião referente aos moradores de rua? Em primeiro momento, quero parabenizar novamente a vereadora Lomondini pela indicação, pela lembrança. Nós sabemos que é um assunto delicado. Nós já tivemos vários debates aqui na casa com esse assunto. E nós precisamos resolver de uma forma ou de outra. Nós temos que realmente pegar esse assunto junto com o executivo, junto com as pessoas que realmente estão ajudando esses moradores de rua, para que a gente sane esse problema de uma vez. Nós sabemos que esses moradores de ruas estão recebendo nada contra o Toninho Melges, que faz aí a refeição, entrega para eles aqui nos farol, próximo às praças. É um serviço bonito? É, mas não está dando certo. Não é a forma certa de estar fazendo esse tipo de trabalho, essa alimentação, esses moradores. Eu acho que se tem alguém que precise de alimentação, pegue o endereço, pegue a residência, leve na residência, e realmente aí você vai estar fazendo o serviço adequado. Essas pessoas que estão na rua, nós não sabemos se é de Matão, se é de fora, de onde é. Isso só vai aumentando. Essas pessoas, na realidade, vão acabar ligando para os seus parentes, para os outros conhecidos, e eles vão daqui a pouco, estão todos aqui em Matão, porque Matão está uma beleza. Tem comida, tem café da manhã, e ainda depois eles vêm no farol, pedem uma moedinha, se quiser usar uma droga, ainda tem a moedinha aqui no farol. Eles ficam ameaçando mulheres com os carros, e aí acaba tendo essa moedinha para comprar droga também. Então, está muito bom desse jeito. Então, nós precisamos resolver essa situação aqui na nossa cidade. Eu viajo muito aqui na região, ontem mesmo estive em Novo Horizonte, e em Novo Horizonte, todo canteiro que você passa tem uma placa lá. Não dê esmolas, que você está alimentando a bandidagem. Então, eu gostaria que Matão fizesse da mesma forma.